Olá, eu vou falar para vocês como identificar e como proceder com o paciente que está em parada cardiorrespiratória. Primeiro, identificamos a ausência de pulso, identificamos a ausência de respiração, identificamos a ausência de batimentos cardíacos, a ausência de estímulo doloroso. Uma vez identificada uma parada cardíaca, uma parada cardiorrespiratória, eu vou pedir um DEA, dependendo do lugar que você estiver. E logo em seguida, eu vou pedir uma ambulância o mais rápido possível. E vou iniciar o procedimento imediato de RCP. Primeiro, temos que posicionar o paciente e início imediato. Iniciamos o procedimento com compressão torácica. Traçamos uma linha imaginária entre os mamilos, dois dedos acima do apêndice chifóide e começamos com compressão torácica de 5 cm. Fazemos um ciclo de 30 compressão torácica, duas respirações. 30 compressão torácica, duas respirações. E vamos prosseguir com o procedimento quanto tempo for necessário até que cumpra o protocolo. Eu estou aqui com o paciente e vou demonstrar a posição correta para início de RCP. Posicionar o braço do lado do paciente. Tem que ter um apoio de 4 pontos. Joelho, pé. Joelho, pé. Joelho tem que estar a uma distância proporcional ao meu tórax. Vou traçar uma linha imaginária entre o mamilo e o outro. Dois dedos acima do apêndice chifóide. Colocar uma mão. A outra, entrar, lançar os dedos. E essa aqui seria a posição correta para início de RCP. O braço tem que estar reto. Não pode estar curvado. Tem que estar reto. Então, esse aqui eu iniciaria o procedimento de... Amigo, parada cardiorrespiratória. Chama uma ambulância rápido, por favor. Não vou pedir um 10, porque estou em casa. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30. Vou fazer isso até que chegue o resgate. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 30, 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 30 Obrigado.